Feriado prolongado é sinônimo de movimentação intensa, sobretudo em cidades marcadas pela religiosidade, como São João del Rey. E mais uma vez, o 38º Batalhão da Polícia Militar vai executar a Operação Minas em Segurança. Durante o feriado prolongado de Corpus Christi, a Polícia Militar estará desencadeando a Operação Minas em Segurança, abrangendo todos os municípios da área do 38º Batalhão, através da realização de operações preventivas e também de cunho repressivo, com o objetivo de proporcionar a proteção e a segurança necessária durante esse grande feriado. Nós temos 18 municípios e 3 distritos. Então, as 3 companhias operacionais do 38º Batalhão, abrangendo ali desde a cidade de Andrelândia, sede da 140 Companhia de Polícia Militar e demais cidades circunvizinhas, também a cidade-sede de São João del Rey, a nossa companhia de sede, a 189, abrangendo a sub-área de São João del Rey e Santa Cruz de Minas, e a 190 Companhia Tiradentes e as cidades adjacentes ali, Prados, Dores de Campos, Barroso, Lagoa Dourada, São Tiago, Ritápolis e os demais municípios que englobam o 38º Batalhão. Com o início na quarta-feira, véspera de feriado, diversas ações serão desencadeadas. Mais precisamente com relação às operações de cunho repressivo, além das que, rotineiramente, a Polícia Militar já realiza em todos os seus 18 municípios, se tratando do 38º Batalhão, operações de batida policial, a blitz da lei seca, com o objetivo de coibir a prática do beber e dirigir, e também operações de incursão em zonas quentes de criminalidade e operações de combate ao tráfico de drogas. A gente vai estar realizando essas operações preventivas, com o objetivo de coibir essa prática que vem sendo reiterada, do uso da bebida alcoólica e a direção, porque não combina, e a gente pede à população para que possa se conscientizar nesse sentido e não dirija após consumir bebida alcoólica. Segundo o Tenente Denilson, durante os dias do feriado, as equipes serão maximizadas e contarão com reforço. Por ocasião dessa operação, que vai abranger esse feriado prolongado, estaremos contando com o apoio da 13ª Companhia de Missões Especiais, oriunda da cidade de Barbacena, que estará nos apoiando na área do 38º Batalhão. Obrigado. 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 Obrigado.